CBN Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Você está ouvindo a CBN, a rádio que toca a notícia, eu sou o Otávio Neto e agora vamos receber, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN, o vereador PAP, do Solidariedade, vereador Epaminondas Neto, vereador, obrigado por aceitar o convite, vim falar com a CBN, bom dia. Bom dia, bom dia Otávio, bom dia aos amigos da CBN, é um prazer, obrigado pelo convite, estou à disposição sempre. Vereador, recentemente a nossa jornalista lá em Brasília, que cobre a Capital Federal, acompanhou uma visita sua com o prefeito Marquinhos Traj, lá em Brasília, eu queria que o senhor falasse dessa caminhada pela Capital Federal, na busca de recursos, Campo Grande precisa ir mais do que nunca de dinheiro para poder ser investido nas mais diversas áreas, mas o senhor esteve lá também com o prefeito no momento em que foi anunciado pela Caixa Econômica, me parece. Notícia ruim também vem da Capital Federal, por mais que se vá buscar notícia boa, esses dias eu conversei com o prefeito Marquinhos Traj aqui, que às vezes ele volta de Brasília frustrado, seria melhor nem ter ido lá, mas é papel do vereador, é papel do parlamentar buscar recursos, onde quer que ele esteja. Exatamente, infelizmente, as respostas não foram satisfatórias como o prefeito imaginava, na questão da velocidade de você aportar o recurso, os trâmites em Brasília estão um pouco lentos, devido a toda a transição do novo governo, então, assim, os prazos para que os recursos cheguem a Campo Grande é que decepcionaram o prefeito e eu acompanhei lá, mas tem pontos positivos, nós nos encontramos no almoço com a ministra Damares e ela, quando cumprimentou o prefeito, falou, ah, lá é o único lugar que está funcionando a Casa da Mulher Brasileira. Olha que legal. Aí ele virou para mim e falou assim, todo mundo critica isso lá, mas está vendo aqui a ministra dizendo que é algo positivo. Depois a gente chegou no antigo Ministério das Cidades e o secretário que nos recebeu disse, ó, parabéns pela obra do Centro, porque são poucas capitais hoje, o Reviva Centro, são poucas capitais hoje que estão tendo coragem de fazer uma obra desse tamanho dentro dessa revitalização dos centros e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, está vendo? A gente está lá sendo criticado toda hora por conta disso. O senhor esteve no sábado fazendo uma vistoria na obra do Reviva? Sim, com a comissão de obras, né? Como é que o senhor avalia? Qual é a impressão que o senhor teve? Olha, a gente tinha um contato com os empresários e as alegações deles são todas muito salutares, né? Em questão da dificuldade do consumidor chegar nas lojas. Mas é uma obra de um patamar muito grande, né, Otávio? Você está passando tudo que tem de gás, telecomunicação, energia, água, captação de água de chuva, tudo por baixo. Então é uma obra muito robusta e que exige, assim, um tempo. E o jeito da obra, de você abrir o buraco ali, ela dá um visual muito ruim para o comerciante, né? É um enorme de um buraco com muita terra, poeira. Isso traz um, sei lá, aquela visão muito feia. Mas onde já está pronto, eu percebi que vai ser uma obra muito bonita. E os engenheiros falam assim, vereador, existe a perfumaria da obra, fiquem calmos. Vai chegar essa parte que vai ficar muito bonito. E tentando, assim, contornar ali. Mas é uma obra caseira aqui de uma empresa sumatogrossense. Ele falou, ah, é um pouco de autobulling. Nós mesmos criticamos a nós mesmos e tal. Mas, assim, para a Câmara de Vereador foi importante pisar na obra, estar lá, ouvir os engenheiros. Até para você dar uma resposta a quem a gente procura quando está reivindicando alguma coisa em respeito da obra. Você também é autor, o presidente da Comissão do Consumidor. E tem o projeto de lei, o Maio Laranja. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto. É, o Maio Laranja é uma lei de nossa autoria que é para combate de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Campo Grande. Que é uma lei que cria alguns protocolos a respeito de como você trata o assunto. A gente tem no Brasil um índice de a cada sete minutos uma criança é abusada no país. E mais de 80% desse crime, ele acontece no ambiente familiar. Então, você vai ter um fato muito grave acontecendo dentro do ambiente familiar. E as pessoas não sabem como lidar com esse fato. Porque é alguém querido também que está cometendo um abuso contra uma criança. E às vezes esse fato vai chegar na escola. Onde a criança tem um pouco mais de confiança na professora. Ou em alguém do colégio ali. E às vezes quem ouve isso fica muito abalado. E ao invés de ajudar a criança, provoca mais constrangimento. E o que a gente fala de revitivização da criança. Ela recontar aquela história várias vezes. A professora passa para a diretora, a diretora passa para não sei quem. E vai levando essa criança a se reencontrar com aquele fato doloroso diversas vezes. Então, tem algumas instituições que trabalham pontualmente nesse tema, Otávio. Que trouxeram para a gente essa matéria. Alguns dados são muito graves em Mato Grosso do Sul. E a gente resolveu fazer. Tem uma correspondência com o Herculano Borges, deputado estadual. Que fez o projeto em âmbito estadual. Nós repetimos em âmbito municipal. E a ideia é criar esse protocolo em todo o Estado. Transmitindo esse conteúdo para as outras câmaras municipais. Para que a gente tenha, de fato, todo mundo saiba como... Uma rede de proteção. Uma rede de proteção, exatamente. E a nossa expectativa é que a ministra esteja conosco em maio. A ministra Damares, que é uma pessoa que tem uma especialidade com essa área. Olha, e falando da Damares, da ministra Damares. O que ela já enfrentou nesse início de governo, né? Ela está lá firme e forte e tentando impor aquilo que ela considera ser correto. Com certeza. Eu vou muito... E a muita Brasília tem a ser vereador. Nas pautas do segmento cristão lá. E a gente conhece a Damares há muitos anos. Ela era uma assessora do senador Magno Malta. Mas, assim, ela tinha uma penetração no Congresso gigantesca. Era alguém que não era política, né? Mas, nos bastidores ali, todo mundo conhecia muito o trabalho da Damares. Eu percebo que ela está em casa. Está em casa, com certeza. Tudo bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. São 9 horas e 12 minutos. Na sequência, a gente volta a conversar aqui com o vereador Papi. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Nesse mês, na Monê Citroën tem ofertas imperdíveis para você. C4 Cactus Shine 1.6 com 5 mil reais de bônus na avaliação do seu usado, mais taxa zero. C3 Attraction 1.2 2019 com bônus de até 3 mil reais na avaliação do seu usado, mais entrada e parcelas de 545 reais. E tem mais, emplacamento e primeira revisão grátis para os dois modelos. Acesse agora monêcitroën.com.br Citroën. No trânsito, a vida vem primeiro. As melhores coisas da vida merecem ser divididas. Por isso, a Unimed Campo Grande vai dividir a primeira mensalidade do plano de saúde com você. Este mês, você adquire um plano pessoa física e paga apenas 50% da primeira mensalidade. E ainda tem isenção de carência para consultas e exames simples. 50% de desconto na primeira mensalidade. Para toda a família, só este mês. Adquira já. 3-309-2700. De quinta a sábado, suas noites ficam muito mais saborosas com os menus exclusivos do Ernesto Café Bar. São pratos preparados especialmente para você com todo o sabor da culinária brasileira. Feita de um jeito informal e delicioso. Além de um ambiente muito agradável. Torne seus jantares muito melhores. Venha para o Ernesto. Rua Manuel Inácio de Souza. Esquina com Espírito Santo. Olá, eu sou o Og Ibrahim e só compro os meus equipamentos Dell na Alfa Computadores. São mais de mil itens disponíveis em estoque, desde notebooks exclusivos para gamers a desktops para todo tipo de trabalho. Você ainda pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros. Na hora de comprar equipamentos, vá direto à Alfa. Afinal, são 21 anos de credibilidade e confiança. Alfa Computadores. Avenida Mato Grosso 3327. Fone 3326-6089. O Grupo Funcional tem soluções estratégicas em facilities no Mato Grosso do Sul. Funcional Serviços, destinada à contratação de trabalho temporário, atuando como agência privada na interposição de mão de obra transitória. É assim que o Grupo Funcional atua há 20 anos, com soluções integradas e responsabilidade socioambiental. Acesse funcionalms.com.br, fale com um de nossos consultores e receba uma de nossas soluções. Grupo Funcional, 20 anos, 3342-5486. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. 9 horas e 15 minutos. Volto a conversar agora com o vereador Papi aqui na CBN. Vereador, a gente está vivendo aí um período, acho que o período de chuva já está indo embora. Mas Campo Grande sofreu bastante nas últimas chuvas que caíram aqui na região. E a gente percebe também uma luta constante por melhorias de investimento, principalmente a melhorar o escoamento da água na capital. Precisa de dinheiro, né? Isso. E é um recurso alto, né? Para fazer esse tipo de obras quanto ao combate às enchentes. A gente esteve em Brasília e uma das pautas foi exatamente essa. E a bancada federal trabalhando arduamente ali na reunião que nós participamos da bancada com o prefeito Marquinhos. E todos dando várias sugestões de como conseguir esse recurso. Inclusive, no final da reunião chegou a ministra Tereza Cristina, que participou dessa reunião da bancada. E sugeriu a emergência, né? O pedido de recurso para uma situação de emergência, que era as enchentes. Mas a competição é alta em Brasília, porque tem muitos municípios, você viu o Rio de Janeiro agora ali, com muitas pessoas morrendo por conta dessa situação de emergência. E nas notícias eu consegui ver que o Rio de Janeiro conseguiu captar esse recurso de emergência, que era a expectativa do Marquinhos. Aqui em Campo Grande precisa fazer uma contenção. São seis ou sete bacias que precisam ser construídas. Tem todo um projeto já desenhado e que deveria ser feito antes. Antes da cidade estar toda concretada, né? A impermeabilização do solo é um problema. Hoje você não tem o escoamento da água. E Campo Grande recebe algumas chuvas que são, assim, torrenciais. E não há vazão para essa água e a gente tem um problemaço. E pode ser muito pior se não fizer essas obras que estão aí previstas. A gente tem recebido aqui diversos vereadores, deputados, senadores e conversado com eles sobre 2020. A gente tem acompanhado também, o prefeito Marquinhos Traj naturalmente é candidato à reeleição, o senhor faz parte da base do prefeito lá no Legislativo. E a gente fica olhando o cenário, o cenário que é composto aí por pessoas que ainda não admitiram serem candidatos para enfrentar o prefeito. Alguns que admitiram ainda não deram nenhum tipo de recado, não mostraram o trabalho suficiente. E a gente vai percebendo com isso. Ontem, inclusive, o PSDB elegeu o seu presidente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é o Sérgio de Paulo, o governador manifestando pessoalmente o compromisso de apoiar a reeleição do prefeito Marquinhos Traj. Ontem, Sérgio de Paulo ainda falou sobre isso, que é um processo que daqui a pouco o próprio PSDB vai entrar nesse debate, vai conversar mais sobre isso. Como é que vocês avaliam, como é que vocês estão avaliando esse processo, como é que vocês estão avaliando os adversários e os aliados? Ontem também conversei com o Dagoberto aqui sobre a ida de Herbert e Assunção lá para a secretaria, a CEDESC, né? CEDESC. Isso. E o processo começa a ficar meio embolado e começa a ficar impossível não falar sobre ele. Como é que está 2020? Como é que vocês estão trabalhando? Qual a expectativa em relação à reeleição do prefeito e a sua também? Olha, assim, eu falando pelo Legislativo, eu imagino que a Câmara tem feito um bom trabalho. Eu ando bastante nos bairros e ninguém está sendo celebrado. Hoje, na política, você não tem alguém unânime ou alguém sendo festejado pela população. A realidade é que a classe política vem em baixa, né? Mas eu vejo que o Legislativo conseguiu dar um passinho à frente em relação a ser visto com bons olhos pela população. Você percebe isso? Eu percebo isso. É o meu sentimento. A gente vai ter que ver nas urnas como que isso vai se retratar. Mas eu caminho bastante nos bairros e imagino que, no coletivo, a Câmara deu uma resposta satisfatória. Você tem a transparência da Câmara, onde o presidente João Rocha teve muita coragem de fazer e os outros órgãos ainda não fazem. E até quem pede a Câmara, o próprio Ministério Público, para ter a transparência total, você não consegue achar a transparência deles. Mas hoje a Câmara é inteira transparente. Você consegue saber o salário do servidor que está lá, nomeado. Você tem o concurso público para a Câmara, que era algo que todos criticavam, é um cabide de emprego, isso e aquilo. Nós temos lá os servidores hoje concursados na Câmara. Então, em forma institucional, eu imagino que a Câmara deu uma boa resposta. Agora, a eleição é uma caixinha de surpresa. E hoje o processo está cada dia mais confuso. Antes você podia determinar com antecedência os candidatos fortes, quem chegaria. Você podia falar, fulano vai ter tantos votos, ciclano, tantos votos. Hoje é um cenário bem turvo e complexo. Tem que baixar a cabeça e trabalhar. Eu digo que nada resiste ao trabalho. E quando você põe o pé no chão e vai falar com as pessoas e vai mostrar trabalho, você tem resultado. Eu não acredito muito nessas composições. Até o dia que está lá homologado as candidaturas, para mim, elas são só conversas ainda. E eu também converso com todo mundo. Eu sou apto, sou uma base do Marcos, mas eu sou apto a vários projetos. A ouvir, a conhecer, a entendê-los. Mas, para mim, são só conversas. Enquanto não homologar as candidaturas ali, o jogo não está valendo. Leandro, volte mais vezes a ser bem. A gente quer agradecer. O senhor tirou um tempinho para vir falar conosco. Tem trabalho para fazer e muito. Não pode parar, né? Com certeza. Obrigado por ter vindo falar conosco. Olha, eu que agradeço. Desejar um bom dia a todos. Que Deus abençoe os seus ouvintes. Dá sucesso à rádio. É importante, para fortalecer a democracia, Otávio, a presença da imprensa, sendo gentil com os mandatários, como eu fui recebido aqui hoje. Dizer da minha alegria e do privilégio de poder servir Campo Grande, sendo vereador na capital. Conversamos com o vereador Pappi aqui na CBN. Essa entrevista vai estar disponível logo mais também no nosso site, no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.